Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio! Você que já conhece o mundo da programação ou quer iniciar nesta área aprendendo linguagens que são largamente utilizadas hoje no mundo da tecnologia, como o Java, amplamente utilizado na programação de jogos e aplicativos para celulares, e o Python, uma das linguagens mais queridas entre os devs, clique no ícone de inscrição disponível neste site. O curso é auto-institucional e totalmente online, permitindo que você organize a sua própria rotina de estudos ao longo do semestre. No ato da inscrição, você deve optar por apenas um curso.